DRAGONS DRAGONS não merecem a vida Eles são bactérias maleficentes Que só existem para destruir, destruir E matar a nossa vida Ah Cinco, quatro, três Dois, um Essa... Saúl vai me foder A parede Caralho O inimigo matou primeiro Ai socorro Por que o Beric não está na... 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 Por que o Beric não está na... Na... Eu preciso de ajuda Na... 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 Ai... Da cara, pelo monte de deus No... 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 Mano, o que esse Beric está fazendo? No... 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 É... Eu... Estava forte Você não está aqui! Os inimigos estão atrás de nós! Eles foram destruídos! Estão destruídos! Vamos lá! Lá, Lá! Abre! O que é que eles falaram? Faltam 30 segundos... O inimigo está destruído! uma série de pronto pra caralho, verdade o Fernando está parado com o escudo aberto tudo bem 5,4,3,2,1 o 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